O pai já tá puto, a mãe tá bolada Que fim de semana, a filha some de casa O pai já tá puto, a mãe tá bolada Que fim de semana, a filha some de casa Ela tá perdido, tá perdido Só pra vir no baile sentar no pau de bandido Era louca, apaixonada no meu 762 Morre de amor na minha bloca de rajeira Mas trabalha com as folha e não tem essa de amigo Senta pra bandida, clica pra bandida Eu sei que tu se agarra no meu mente constrangida O pai já tá puto, a mãe tá bolada Que fim de semana, a filha some de casa O pai já tá puto, a mãe tá bolada Que fim de semana, a filha some de casa Ela tá perdido, tá perdido Só pra vir no baile sentar no pau de bandido Dá perdido, dá perdido Só pra vir no baile sentar no pau de bandido Só pra vir no baile sentar no pau de bandido Só pra vir no baile sentar no pau de bandido A mulher é louca, apaixonada no meu 762 Morre de amor na minha bloca de rajeira Mas trabalha com as folha e não tem essa de amigo Senta pra bandida, clica pra bandida Então senta pra bandida, clica pra bandida Eu sei que tu se agarra no meu mente constrangida Então senta pra bandida, clica pra bandida Eu sei que tu se agarra no meu mente constrangida Eu sei que tu se agarra no meu mente constrangida Eu sei que tu se agarra no meu mente constrangida Eu sei que tu se agarra no meu mente constrangida Eu sei que tu se agarra no meu mente constrangida O que é isso?